O pré-candidato a prefeito de Ouro Fino pelo PSL Henrique Rossi Wolf comentou nesta quarta-feira dia três a decisão do defensor público da comarca de Ouro Fino Evandro Luiz dos Santos que entrevista a rádio difusora na terça-feira dia dois informou que não mais apresentará seu nome para ser vice-prefeito de Henrique Rossi nas eleições municipais deste ano. Em entrevista Henrique Rossi agradeceu o apoio do defensor público e disse que ele ainda faz parte do grupo. O doutor Evandro ele era um pré-candidato a vice-nossa que ele veio a pedir apesar da que a gente nós tínhamos já combinado de ter um grupo já fechado há muito tempo mas ele pediu pra gente pra compor juntos também pra ser um pré-candidato a vice também que vai ser definido posterior através de uma convenção através do grupo nosso de trabalho de pesquisa né pra gente ver. Mas aí ele é uma pessoa muito boa muito capacitado poderia ser até um candidato a prefeito mas como a população não pediu muito pra que ele não saísse do do cargo dele de defensor público e é uma pessoa muito querida e ele não conseguiu um substituto ele achou por bem atender a população pra que ele continue no trabalho dele e a gente ficou muito grato muito lesangeado dele ter leiteado o cargo de de pré-candidato a vice comigo pra compor a chapa mas no momento ele não não vai poder então nós agradecemos muito o que ele fez pra gente e ele continua com a gente no grupo nosso faz parte ele é filiado no meu partido no PSL e ele é uma pessoa de muita importância pra gente também nessa campanha junto ele vai estar junto com a gente quem sabe ele se prepara pra uma próxima candidatura que ele pode até ser um prefeito de Orofino com muito orgulho pra nós e o partido né o seu partido ainda estuda algum pré-candidato a vice haja visto que aí já pelo menos uma cinco ou mais pessoas se manifestaram com desejo de participar das próximas eleições? Sim nós temos vários pré-candidatos pra ser pra ser vice pra compor a chapa comigo mas do PSL não nós temos de outros partidos são vários partidos aí que vão ligar com a gente e nós temos pretensos vários pretensos candidatos e que a gente agradece muito são pessoas muito boas mas graças a Deus como temos mais de mais de um vice vai ter que partir pra uma convenção pra umas pesquisas pro né pro próprio grupo de trabalho que vai definir isso junto com a gente. Eu particularmente já recebi algumas pesquisas algumas pessoas perguntando entre elas de Franceli né do presidente atual da Câmara hoje né Zé Maria eh Bruno Zuccarelli são nomes que estão nesses números né? Não são nomes nomes que estão sim sim são eles mesmos que estão que fazem parte nós temos um grupo que faz tempo quando a gente trabalha junto isso aí não não foi feito agora né? É exatamente é o Zé Maria o vereador Zé Maria o vereador Franceli doutor João Médico o Bruno Zuccarelli eh são vários nomes Fabinho Bolanhano também veio me pedir ele veio participar depois entendeu? Se o Fábio veio depois né? Mas é tudo vai participar é um grupo que a gente tem trabalhando há muito tempo junto aí juntamente com o doutor Maurício com a equipe da prefeitura e tudo mais mas eu falei no momento aí nós vamos nós vamos ver isso aí numa convenção umas pesquisas como é que nós vamos mediar isso aí e a incerteza que tá nos deixando um pouco é confuso ser a incerteza da data da eleição porque as convenções eram pra ser feitas no final de julho se mudar a eleição provavelmente vai mudar as convenções a data das convenções. O defensor público Evandro Luiz dos Santos entrou com o pedido de afastamento do cargo em abril deste ano. O motivo de retirar o nome seria o fato de a Defensoria Pública de Minas não conseguir nomear um substituto para o cargo em ouro fino. Pública de Minas não conseguiráás porcarem o amor. Obrigado.